Voltamos aqui da Banda do Bolevar 2019 Sou diferente, somos iguais E milhares de pessoas aqui Acho que bateu o recorde esse ano, hein? Olha, é o maior público de todos os tempos Eu tô esperando chegar as imagens dos outros Mas o público já passa do HUGV Dos dois lados aqui do Bolevar Então é uma grande satisfação O mais importante Não é nem o público, assim, esse grande público É uma festa em paz Uma festa pra família As pessoas é uma festa feita com amor Do povo para o povo Porque no Bolevar você não paga pra sambar O que mais tem de atração ainda na noite de hoje? Olha, vai ter a Keila Regina Nossa atração de São Paulo A maior sambista do Brasil Só ainda não é conhecida Ela vai dar um show aqui no Bolevar Depois tem Reino Unido da Liberdade E tem a bateria Explosão do Bolevar Fazendo um show chamado Bolevar na Sapucaí Você acredita, Luiz Cláudio? A tendência é cada vez mais aumentar Mas aqui entre nós Vira uma escola de samba Continua como banda do povo A banda do Bolevar vai ser sempre a banda do Bolevar A banda do povo Sabe por quê? Porque como banda Nós somos da primeira divisão Nós somos um grande time Se fosse virar escola de samba Ia ser time pequeno Então A nossa vocação É pra estar na rua Nosso amor é pelo carnaval de rua Trazendo para o carnaval de rua O melhor do São Paulo Que é a Reino Unido da Liberdade Obrigado, Luiz Cláudio Valeu Grande abraço Muito obrigado, Patrick Vamos ver o público que está aí Muita gente ainda por aqui Dá uma olhada só E ainda não está nem na metade Que patrocinada a banda do Bolevar Esse ano Do evento A você, seguidor do atual Nosso muito obrigado Que acompanha com a gente Através do carnaval Muito bom Muito bom Olha só a turma toda ali Se divertindo à vontade Muito bom Pessoas que trouxeram suas crianças Meus amigos do pacote A maior alegria do carnaval, né? Obrigado 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 E a Nossa Senhora